O Motorola é de 30 Nel, foi lançado em setembro de 2022 e tem sido um dos destaques da linha de smartphones da Motorola. Com um preço acessível e recursos bem interessantes, muitas pessoas estão se perguntando se já vale a pena investir nesse modelo da Motorola, já que o preço dele caiu significativamente desde o seu lançamento. Ele é um celular de entrada da família top de linha da Motorola. Portanto, nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith, eu vou falar para você tudo o que eu sei objetivamente e se vale ou não a pena investir nesse dispositivo interessante da Motorola. Marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. O Motorola é de 30 Nel, apresenta um design compacto e pensado para atender os usuários que preferem smartphones menores. Com dimensões que são de 15 cm de comprimento, 7 cm de largura e 7 mm de espessura, esse aparelho se assemelha bastante ao Samsung S23 em termos de tamanho. O peso leve de apenas 155 gramas, também contribui para sua portabilidade. A parte traseira é feita de plástico, mas possui um acabamento que lembra bastante o vidro, bastante charmoso. Isso confere uma aparência muito elegante ao dispositivo. O destaque vai para a cor lilás, que é escolhido como símbolo do modelo lançado, que atraiu a atenção dos influenciadores Lifestyle. O Edge 30 Nel possui tela AMOLED de 6,3 polegadas, com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. A tecnologia AMOLED oferece uma experiência de uso bem confortável e imagens bastante nítidas. O brilho máximo poderia ser maior, mas para uso em ambientes externos, ele atende bem as necessidades do dia a dia. Em termos de desempenho, ele vem equipado com o famoso Snapdragon 6695, um dos queridinhos dos celulares intermediários do mercado brasileiro. Ele vem aliado com 8 GB de memória RAM, que garante desempenho rápido e até roda bem jogos disponíveis para Android. Além da conectividade 5G, ele também tem Wi-Fi e funciona muito bem com o Bluetooth 5.1. O som também é outro destaque importante desse aparelho. Ele é só um estéreo e tem o recurso Dolby Atmos, que garante também uma ótima qualidade de reprodução para games, filmes e streams. O Edge 30 Nel possui um sistema de câmera triplo. A câmera principal tem 64 megapixels e tem bons recursos para captura de imagens durante o dia. A câmera ultra-wide tem 3 megapixels com abertura de f2.2 e oferece um ângulo de visão de 120 graus e também desempenha bem em condições de boa iluminação. Já a câmera frontal tem 32 megapixels, captura selfies com cores vívidas e tem um bom HDR. O contraste também é legal e sem muito exagero, mas cuidado, essa câmera tende a sofrer com excesso de ruídos nas questões de fotos à noite. A filmadora do Edge 30 Nel grava no máximo em Full HD, seja com a principal, ultra-wide ou frontal. Há estabilização óptica para lidar com os tremidos, foco ágil e boa captura de som. A bateria também pode ser um ponto negativo deste Edge 30 Nel. Ela possui 4200 amperes, sendo uma capacidade menor em comparação a outros modelos da mesma categoria. Porém, para compensar essa redução da bateria, o Edge 30 Nel vem com um potente carregador de 68 watts, que enche totalmente a bateria em pouco mais de 40 minutos. Com apenas 15 minutos de carregamento, você já consegue atingir 53% de carga e em meia hora, mais ou menos, já chega a 90%. Isso considerando o uso padrão. A bateria do Edge 30 Nel consegue durar um dia inteiro com jogos casuais, uso em redes sociais e streamings ocasionais. O sistema operacional dele é o Android 12, com possibilidade de atualização para o Android 13. A interface MyUX da Motorola oferece uma experiência de software limpa e estável, com poucas alterações em relação ao Android original. Além disso, o dispositivo possui recursos adicionais bem interessantes, como o Head4, que permite transformar o smartphone em um dispositivo semelhante a um PC, quando conectado a uma TV ou monitor. O Head4 também facilita o acesso aos arquivos e aplicativos do telefone a partir de um PC com Windows. Portanto, o Motorola Edge 30 Nel apresenta um design compacto, tela AMOLED de qualidade, desempenho satisfatório e recursos adicionais bem interessantes, como o Head4. No entanto, é importante destacar que a capacidade da bateria é um ponto fraco desse dispositivo. Considerando o preço atual dele, que está menos de R$ 2.000, ele pode ser uma opção atraente para quem busca um smartphone compacto, com bom custo-benefício. Eu vou deixar aqui para você o link de referência com o menor preço dele, que está agora bem abaixo de R$ 2.000, sendo um momento importante, um momento ideal para você investir nesse smartphone intermediário de boa qualidade, caso você tenha gostado dele. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo.